Na oitava edição da Rondônia Rural Show, quando o calor aperta, dá vontade de tomar aquele Tereré gelado e muito saboroso. É por isso que eu estou aqui no stand da Tereré Mix, vou falar com o José Roberto. Roberto, vocês estão aqui distribuindo, vendendo essa erva maravilhosa que é de vocês mesmo aqui. Isso, lançamos uma marca própria agora, estamos com o intuito de divulgar no estado todo, expandir esse negócio que promete muito, devido ao calor aqui do estado. E é uma bebida saudável, que tem muitos benefícios para a saúde também. Além da erva, vocês também vendem tudo que o bom tomador de Tereré precisa para dar bem traiado ali, né? Erva, bomba, cuia, tudo. Isso, aqui o cliente vem aqui ou vai até a nossa loja, ele tem de tudo. Guampa, bomba, ele tem de tudo. Não só para Tereré, como para Chimarrão também, a gente tem de tudo. A loja de vocês fica onde? Fica na Avenida Monte Castelo, número 646, bem em frente ali a Top Caldas, esquina ali com a Praça Jardim dos Imigrantes. E quem quiser encomendar, pode ligar através do telefone, tem o WhatsApp? Pode, pode sim, a gente tem o telefone, o WhatsApp é 69, né? 9, 9, 3, 20, 0, 3, 50. Vendemos varejo e atacado também, tá? E essa erva de vocês que estão lançando aqui é a erva preferida? Vocês vão distribuir para todo o estado e quem sabe para fora também? Para fora também, se Deus quiser o negócio vai expandir aí. É isso aí pessoal, negócios e mais negócios, crescimentos é aqui na oitava edição da Rondônia Rural Show. E nesse calor de meu Deus, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.